Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do The Undead Simulator Onde nós temos aqui esse jogo de escola, onde tem essas meninas ridículas que ignoram a minha plena existência Eu estou cagando para a vida delas também Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um Senpai Tenta Mais um dia aturando essas porra com essas bolsas cheias de mesmos adesivos Ai gente, coisa mais horrível, pelo amor de Deus Sejam bem-vindos então a mais um vídeo E hoje nós vamos para mais um Senpai Tenta com coisas novas e coisas legais que vocês pediram Então sem mais longas, deixa o seu gostei aí E vamos... Hoje é dia de zoar Hoje é dia que vocês me mandaram um bagulho sobre a Cocona Que faz tanto tempo que a gente não mata essa desgraçada, né? Então hoje será o dia Então vamos para o nosso primeiro Senpai Tenta de hoje O primeiro Senpai Tenta é da Mayara Alexandre Senpai Tenta 1. Chegue na escola 2. Realmente a reputação daqui sofre bullying 3. Derra Olha o que vai acontecendo no dia seguinte Beijos com sorvete Manda salve Salve Tá, isso é uma coisa bem legal Porque assim, ó Vocês amam Que saber da tadinha da vida da Roruda Aliás, cadê a porra da Roruda? Mano, cadê a Rorudinha? A Rorudinha tá no meio da galera Não tá, tá Essa ganguezinha aqui que anda junto Mano, a Roruda eu acho que ela já se mandou lá pra cima Ou ela é uma das primeiras... Aqui, taduzinha Nossa querida amiguinha Roruda Então vou dar a pãozinha Ah, que bonitinha Bom, e ela tem, né Como a gente sabe A sua reputação avacalhada E por isso ela fica triste Oi, Rorudinha Roruda, olhe para a câmera Roruda, olhe para a câmera por favor Oi Tá, beleza Roruda pureza, né Aqui, o YandriDev Ele diz que ela é uma personagem temporária É um placeholder temporário, né Que ela Outro estudante vai Ir no lugar dela Então a gente não vai ter a nossa Rorudinha pra sempre Enfim, vamos lá Vocês perguntaram Se aumentar a droga a reputação dela Se apertar mais aqui, né Aumenta a reputação dela Então vamos deixar a reputação dela aqui Em 300, 400, meu Tá bom A gente pode diminuir a reputação da InfoChun também Olha só que legal Do nada isso, né A gente pode diminuir a reputação do diretor A gente pode Nossa, diminui a reputação da Nossa, que da conselheira Beleza Vamos terminar o dia Eu aumentei a reputação dela Diminui de outros, né E a pergunta que estava no DCP80 É o que acontece se eu aumentar a reputação da Rorudinha pureza, né Será que dá algum cocô? Será que alguém morre? Então é isso que nós vamos ver E ao mesmo tempo Lembrando que eu diminui a reputação Do diretor Da conselheira E da InfoChun Ou seja As pessoas que Podem me ferrar Ou me ajudar E eu acabei ferrando a vida delas Por causa do meu celular Ok Vamos lá pra mais um dia de escola Ai Eu tô ansioso Esperando atualizações novas Na real Tô esperando a Usana na Gime, né Porque 2009 2009 2019 tá chegando E nada ainda de Usana na Gime E eu sei Que dói, gente Só aqui ó Deu no fundo da minha alma também Porque eu tô querendo Usana na Gime Nenhuma no nosso jogo E calma Eu espero que Que tudo se resomba, né E ela venha Olá Bom dia Meus amigos Minhas amigas Irmãs Conterrâneas Companheiros Tá, ok Pessoinhas normais Andando com as suas Ganguezinhas Rorudinha Onde você está Oi Rorudinha Olha ela Agora ela tá andando Toda lá na frente Mas ela continua Meio tímida, né Ok Vamos aproveitar Já que ela Rorudinha Eu acho que vai pro seu Caminho diário Talvez Vamos acompanhar a Rorudinha Porque ela tá com a reputação Super alta Agora ela é tipo Popular Só que ela continua sendo Uma menina Meio tímida, né Então Vamos ver se ela vai Continuar Eu acho que ela vai Continuar a Lone Lá, cara Ai, gente Isso é tão triste Porque tipo Ela é popular Só que ela é tímida Então ela fica sentada lá Lendo os seus livros Sobre Que porra é isso aqui Que tu tá lendo Vamos ver Ah Ah É um easter egg Que o Yandri deve adicionou Que aqui diz sobre A criação de Yandri Simulator É sério Eu fiz na foto Do livro de Yandri Simulator Então peraí Deixa eu fazer um negócio Opa, desculpa Foi sem querer Isso aqui Sabe como é que é? Aí Isso não é Desculpa É que eu preciso É dinheiro no jogo Enfim Bom Rorudinha Rorudinha Ela A gente Mentou a reputação dela Não aconteceu nada Eu acho que ela continua A mesma pessoa Agora vamos ver o diretor É você É você Eu diminui a reputação dele pra nada É possível Você não tem outro passo Calma, calma Uma decisão Uma decisão Calma Você é capaz de fazer o bem Eu queria pegar uma espada Bom Eu diminui a reputação dele pra menos tantos Mas ele não morre Porque quando a gente diminui a reputação Acho que pra menos cem As pessoas começam A se matar Aqui no jogo Tipo, literalmente A pessoa se mata Não volta mais Vamos ver o da conselheira Opa, quase deserrubei Tá louco, mano Cai fora, punk Cai fora, mano Bate a mão na tenta da tua mãe Não na minha Visitei a conselheira Olá Ah, ela ainda tá aqui Não se comporta Tá, então Ela não morre Tá, então tipo Ela continua Agora vocês devem estar se perguntando Pô, Monskite Tu consegue baixar as reputações E acabar com a vida das pessoas Vamos tentar matar o senpai Isso ia ser legal Beleza E é o que a gente vai tentar fazer agora Já que vocês adoram brincar com as reputações E me pediram bastante Sepais tentas assim Muito iguais Sobre as reputações Então hoje a gente vai acabar com o senpai Vamos tornar ele um menino Extremamente impopular Infamoso Em qualquer coisa que vocês possam imaginar E vamos ver Como ele vai reagir A esse tipo de Ato Beleza, agora vamos pra escola Mais um dia normal Mas tudo De boa E se o senpai se tivesse matado Não tem mais sentido Tu tá jogando Eu não sei o que a gente vai ficar com o senpai E se eu acabei com a reputação dele Cara, se eu fizer qualquer coisa Pra acabar com a reputação Do meu crush Então eu acabo Cara, tipo Eu perdi o motivo de viver Eu não sei porque eu estou vivo Mas O senpai morreu Mano Cadê o senpai? Não tem senpai, mano Não tem senpai Senpai morreu Senpai's dead Vamos ver aqui Senpai, não diz nada Eita, eu apertei um botão aqui Eu apertei pra parar de gravar Sem querer Mano, apareciam uns números ali Muito loucos Enfim, galera Vamos ver o que acontece Se a gente chegar no sétimo dia da semana Quer dizer, o último dia Quinto dia da semana Sexta-feira O senpai está morto Tá E será que a gente sobrevive Ou será que não dá nada com nada E fica por essas Eis uma boa pergunta para nós respondermos Se o senpai está morto Como nós vamos Zerar O jogo provavelmente bug Eu acho Beleza Vamos terminar o dia Já às sete horas Na manhã da sexta-feira Boa noite Todo mundo correndo Go home Beleza Tá Esse já paro do jogo Ainda continua em desenvolvimento Coração quebrado Tomar no cu, velho Tomar no cu Que inferno O próximo senpai tenta É da Chocomousse Senpai tenta 1. Deixa a Yandere Como um navio de guerra 2. Depois joga gasolina na cocona 3. Bota fogo nela Será que a água que está pelo chão Vai apagar o fogo? Beijos, tio Molu Todos nós amamos a cocona Então eu acho que Pra gente liberar esse código A gente tem que dizer Girl Ship Ship Girl Aê Agora sim Nós vamos fodendo O navio de guerra No meio do colégio Bom dia, gente Bom dia, tá bom O que eu tenho que fazer É bem simples É pegar um balde Com gasolina Tem um balde com gasolina aqui Aê Aê Mano Tudo virou água Tá ligado Ok É Colocar gasolina Beleza Eu preciso de um isqueiro Onde é que eu vou achar um isqueiro? Eu acho que a Infochan nos dá isqueiro Tá bom Vamos deportar pra cá Vamos fazer A cocona queimar no meio da galera Mano Isso ia ser muito legal Só que tipo Ela vai queimar no meio da água Então vamos Apertar aqui Eu preciso de um drop Eu preciso de Ah Droga Tá Peraí Calma Calma Aê Agora sim Consegui Um pacote De É Dessas paradinhas aqui Né Que Esqueci o nome Fósforo Fósforo Vou pôr Onde é que tá Na caixa de fósforo Pra quem não sabe galera Tem uma coisa muito legal Que a Infochan abre a janela ali Pra jogar o negócio Eu vou fazer aqui pra vocês De novo Eu vou vir aqui Vou Favor Se eu pedir drop Se eu pedir um Pode ser isso aqui Olha lá Abre uma porta E cai o negócio Tá ligado Ah não Eu tinha pegado cigarro Né mano Agora eu vou poder jogar o fósforo O fósforo Tá bom Eu tinha pegado cigarro Achando que era fósforo Olha as ideias Tá bom Cadê a Cocona Véi Mano Cadê a Cocona Gente Cadê a porra Dessa Será que eu consigo derrubar Oi Cocona Tudo bom Eita derrubei Foi sem querer Juro Não 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 é gasolina Não Agora a gente vai jogar Um fósforo Nela Não Volta aqui Praga Não Você vai morrer Ah é pra lá Ah Ah gente Ela vai se lavar Vai queima Errei 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 No 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 Peroqueno Vai Legal Agora sim Eu e a minha amiga Cocona Eba Oi gente Tudo bom O chão é lava Quer dizer O chão é água E a Cocona Virou Carbon Ficou carbonizada Que legal Olha essa queimagem bonita Eu sou um navio Tá Legal gente Isso Ela Ela queimou Tá Ela tá um pouquinho Escurinha Ela queimou Na água Vamos terminar o dia Ver o que acontece Tererê Seu navio de guerra Tá Tudo normal Na escola Termina o dia Descobre um corpo Chama a polícia A polícia chega na escola Descobre o corpo de Cocona Haruka Não consegue localizar armas Questionam O navio de guerra Mercante A polícia vai embora E não consegue prender E o navio de guerra Vai atrás do Senpai O clube de drama Não tem mais membros suficientes O clube é desfeito Cara Que porra aconteceu aqui Que porra aconteceu aqui O próximo Senpai Tenta É da KT Dragon Girl of Brasil Meu Deus Senpai Tenta Meu primeiro Agora que tem as cutscenes Faz o seguinte Mate o Senpai Provavelmente com Falco ou Punch Algo assim Se quiser Mate a Cocona também Termine o dia Será que o Senpai Ira aparecer na tal cutscene Foi bem simples Mas eu fiquei com curiosidade Já que né Se você terminar o dia Com a Yandere transformada Ela continuar transformada Na nossa cutscene Se o tipo que o Senpai estiver Ok Legal Gostei Vamos lá Vamos pegar aqui Qual modo nós vamos pegar Gente Pode ser o O Punch Mode Onde nós somos os queridos Do Saitama né Olá Senpai Seu Pai Você tomará o socão Seu Pai Eu lamento pela sua existência Seu Pai Que? Mano Mano Vocês viram isso? Mano Pera aí Tem parada errada aí Tem parada errada aí Zeca Vocês viram que o meu soco Meu soco não sai nele Mano Mano Eu acerto Todo mundo Menos a Senpai Cara Que porra é essa Cara Eu sou cega Sou burra Sou idiota Eu abro a porta pra ti Senpai Não Não vai passar Senpai Ih Tranquei a porta pra todo mundo Ih Tá Mas eu mato os outros A Cocona morre O Senpai não Tá ligado Mano Eu não consigo matar o Senpai Em 180 Mano Não 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 Eu vou reiniciar Que porra tá acontecendo aqui Tipo A Cocona pode morrer O Senpai não Tipo Ah velho Esse jogo aqui Ele tá de sacanagem Tipo Primeiro tu já é rejeitada Pelo teu Senpai sempre Aí tu não pode eliminar O filho da mãe E o resto o que? Me explica Me explica Não resta porra nenhuma Ok Agora sim Eu vou fazer um negócio Assim ó Que ele é bem mais fácil A gente fica no modo É bola A gente daqui ó Beijinho na bundinha Morreu Agora cadê a Cocona Cadê a Cocona Cadê a Cocona Beijinho na bundinha Tá Termina o dia Normalmente Como se nada Tivesse acontecido Aí gente Tira a foto É bola mesmo Tá todo manifestado Aí Tchau Vamos pra casa Vamos ver como vai ser acontecendo Chega na escola E o André e o Tchã Ficam esperando o Senpai Sair da escola Descobre o corpo Corpo Múltiplos corpos Múltiplos corpos Espalhados na escola Dois Não consegue localizar armas A polícia questiona O último Senpai Tenta É da Amanda Fontana Senpai Tenta Um Muda o sexo da Cocona Pra masculino Dois Joga sangue Ou gasolina nele Será que ele vai ficar Pelado na sua frente Manda beijo de molu Beijão Olá pessoas Tudo bom Apresento para vós Rikusoma Não era o Cocono Haruko Aqui Cocono Haruko Esse aqui Olha aqueles bonitos Lá fazendo pose Lá atrás Como se fossem Eles na foto Mas na verdade Aqui é o nosso querido Cocono Haruko Olha lá As pessoas aparecendo Na minha foto Beleza Temos o nosso Cocono Haruko Agora nós vamos Lá pra cima Aqui assim No seu balde d'água E vamos ver Se o Cocono Haruko Ele fica pelado Gente eu tô carregando Um balde Cês tão olhando o que? Nunca viram um balde Na vida de vocês? Cês não trabalham Na casa de vocês? Dá pra parar De me olharem Com cara de bunda Assim Cadê o Cocono? É cabelo cinza Cadê o cabelo cinza? Cadê o cabelo cinza Mano Gente Para de me olhar Por favor Estou ficando constrangido Tá Larguei a porra do balde Vocês querem Que eu vire vagabundo? Eu vire um vagabundo Que nem vocês Tá Cadê o Cocono mano? Mano Eu tô ficando com medo Cadê a porra do Cocono? Ah tomei uma bundada Aqui de graça Gente Cadê o Cocono? Tentar fazer um negócio Olha o Cocono Oi Cocono Não, não, não Você não tá me olhando? Aqui ó Quê? What the fuck? Mas que porra? Quê? Cara Cara Que porra é essa? Não Não, não, não Peraí Tem coisa muito errada Vocês viram a minha calcinha Que tem um ursinho nela? Deixa eu ver Ah, não dá Enfim Mano Cai fora Mano Ah, babaca Cara Vocês viram isso? Eu Mano Eu não tô entendendo Uma porra Não, peraí Tem que ter parada errada Aí mano Tem parada errada O morro tá muito quieto Tá Não, não, não Aqui Eu joguei água nela Agora eu joguei gasolina Não, não, não Mano, mano Que porra é essa mano? O que que eu preciso? Eu preciso de uma vida nova Tá, na verdade Eu preciso É de Aqui ó Fosforos Fosforos Tá Eu peguei isso aqui Não sei se dá de abrir Não, não dá Tá bom Cara, vamos tentar queimar Aquela pedra ali A Cocona virou um homem de pedra Cara Cara Como assim, mano? O Cocona Haruko virou um homem de pedra Aqui ó Vou pegar um Aqui A gente vai lá em cima Aqui Daí a gente vem pra cá, né Que a gente jogou um negócio nele Aqui Se ele não queimar Prender fogo agora Ele não prende fogo, velho Tá, eu tô errando meus fósforos também Agora vai Na cara aqui ó Certinho Cara, não morre Ele não morre Tá Eu também não consigo empurrar Pera, eu não consigo empurrar ele lá pra baixo Cara, ele é uma estátua, velho Hein? Mas não quero ninguém, porra Eu não tô vendo ninguém lá E o cabelo dele mudou Cara 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 Que porra é essa, mano? Que porra é essa, velho? Tá, dia termina normal na escola Mano, não, não tem nada de normal Não tem A gente transformou uma cocona no menino Aí ela Ela virou uma estátua cinza Caraca, velho, não tem nada de normal na escola Caraca, velho, o que tá acontecendo aqui? Mandando Não vou deixar assim não Vamos pro colégio ver o que aconteceu Será que ela vai vir no outro dia? Será que vai vir cinza? Cara Que viagem é essa, gente? Tipo O jogo surtou O jogo tá louco Vamos tentar tocar gasolina direto Que queima satanás Porque isso não é coisa de Deus Não é glória a Deus Não, isso não é glória a Deus Porra Cadê? Cadê? Ela voltou Ela voltou Meu Deus Eu vou ter que ir lá em cima Eu vou ter que ir lá em cima Eu vou ter que ir Inchir Inchir É, como é que muda a cor dessa porra? É LPQ Não, porra Eu não queria esse Não queria essas porra Ai meu Deus Tem uma parada gigante na minha boca Tá Mano Não, não Barra P Aí eu quero Eu quero um cigarro Não, não Eu quero um fosforo Me dá um fosforo Legal Eu tô matando o português Se minha professora Vê esse vídeo Ela me dá um tiro Um fosforo Agora eu pego isso aqui Beleza Carrega aqui Ótimo Agora vem pra cá Não Não, não Demônio A burra Larga Que esse bagulho de gasolina Vai tá andando com gasolina por aí Ô praga Quer morrer? Tá, calma 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 Cadê a gasolina? Minha gasolina Minha gasolina Agora vem pra cá Não É pra cá Aqui Oi, desculpa Ai, eu cheguei aqui com gasolina Ai, eu não sei porquê Foi muito Oi, bom dia, gente Tudo bom com vocês? É, eu tenho gasolina no meio do colégio Mas não sei porquê que é Eu acho que alguém quer fazer algum carro Dá licença, menina Demônio A praga Tá Minha caixa de fósforos Meu fosforo Tá O pessoal desse clube tá vindo pra cá Mas cadê o menino cinza, velho? Cês viram? O menino cinza? Cara, ele teleporta, velho Não pode ser verdade Mano Cadê a porra do menino? Que é, na verdade, a Cocona Cês viram que ele some? Ele não vai mais com o clube Ou ele vai destruir Legal que eu não posso entrar no banheiro masculino Dá licença, eu não quero entrar no banheiro masculino Será que ela tá aqui? Ah, já está aqui Olha só que legal Tá bom Agora eu preciso saber Não, eu vou ter que fazer o seguinte Pera aí, cara Ah, tá aqui Ok Vamos acabar com a festinha desse clube de Dramático aí Cheio de peripécias bizarras Ai, eu odeio que eu não posso entrar no banheiro masculino Aí chega os meninos aqui Desculpa, gente Cadê minha caixa de Meu, cadê minha caixa de fósforo, mano? Mano, cadê minha caixa de fósforo? Tô sim 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 Meu Deus Eu sou muito burro, gente Ah, não, cara Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Manito Manito Não, mano Cadê? Gente, ah, eu não acredito que eu perdi meus fósforos, velho Tá Vamos Puta que pariu Eu perdi meus fósforos Ah, que se foda Perdi meus fósforos Eu vou ter que dar um jeito de tacar fogo nessa droga Nesse demônio Pera aí Tinha um ok aqui Cês viram Set trap Legal Tá, aqui é pra colocar uma armadilha no caso, né Mas a galera tá aqui no clube de drama Clube de drama tá indo pra onde? Ah, eles vão ensaiar Ah, opa Cara, essa merda vira pedra É, estou aqui apreciando eu, pedra Oi, como eu sou o gato Moço, você vai servir essa estátua aqui? Cara Não tem o que fazer Não tem Não, peraí, peraí E se eu, sei lá Ah Ah Fazer isso aqui Não, não, não Matei o errado Puta merda Esse aqui Queima Ah, ele voltou Ele voltou a ter cor Terminou o dia Matei um sem querer Foi sem querer Aquele outro Caraca, grito bizarro Chega na Descobre 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 dois corpos Não Questiona aí Ele tinha o demônio Com um balde na fuça Ah, eu vou embora pra casa Com um balde, mano Eu roubei um balde Meu Olha lá O clube acabou Os loucos carbonizados Mano do céu Véi Ai, que loucura Eu amo esse jogo Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like aí Manda Mais tempais tentas Engraçados pra gente fazer A próxima música Valeu e Falou Tchau